A gente inicia esta segunda-feira com um caso polêmico, polêmico, e que precisa de rigor nas investigações. Um jovem que está aí, de 19 anos, morreu afogado no Rio Cuiabá durante uma abordagem da PM. O fato aconteceu no prairinho aqui na capital. Moradores do bairro denunciam omissão dos policiais. Pós a vítima pedir socorro. Omissão é crime. Omissão é crime. Reportagem de Luciano Agavilha. Vamos ver. O corpo foi retirado do Rio Cuiabá por uma equipe de mergulhadores do corpo de bombeiros. A causa da morte é investigada pela polícia civil. A princípio teria sido por afogamento. A vítima tinha apenas 19 anos. Arthur Felipe Rosalino da Silva seria morador do bairro Praerinho. A morte do jovem inflamou a revolta dos moradores. Os moradores culpam os policiais militares pela morte do rapaz. O policial negou o socorro para a polícia. O ser humano tem direito. Tanto faz bandido, tanto faz fumante. Tem o direito do socorro. Eles negaram o socorro para esse guri. Os policiais chegaram atirando. Por causa deles, o guri está morto agora. Todo mundo que estava na beira do rio ali, naquela hora, ouviu o guri gritar aí de baixo. E socorro, socorro, os caras não fizeram nada. E ontem não passou nem um carro de polícia. E ontem não tinha nenhum carro de polícia depois de acontecer isso aí. Nós estávamos cansados. Aqui no Praerinho, para todo polícia, todo mundo é bandido. A gente não se anda mais na porta na nossa casa. Se você... Eu tenho um filho preso. Eu não posso andar na porta na minha casa, porque eu também sou bandido e eu trabalho. Só que esse guri aí é trabalhador. Todo cidadão tem direito de ir e vir. Bandido também é cidadão. A polícia é para proteger a comunidade. Eu estou cansada. Estou revoltada. Um outro jovem que estava com a vítima gravou com a nossa equipe, mas não quis ser identificado. Ele explica que um pequeno grupo de amigos estava pescando no rio e que simplesmente a polícia militar chegou e efetuou os disparos. O que aconteceu é que na noite passada a gente estava aqui, a gente estava subindo uns peixes, né, pela subida aí. E aí os policiais viram e já chegaram atirando, já deram um disparo na nossa direção, a gente correu. E aí os meninos desesperados, porque ouviu o disparo, eles entraram dentro da água e tentaram correr, né. Mas aí eles viram os meninos e pediram para os meninos voltarem. Mas aí os meninos voltando, o outro que já tinha caído na água, ele estava meio machucado. E aí ele não conseguiu nadar direito e ele pediu socorro para o policial. Ele pediu socorro para o policial, ele pediu para o policial ajudar ele, cara. Mas aí o policial falou bem assim, não, deixa esse daí aí mesmo porque ele não vai voltar não. Vamos aí, 02, esse aí já não vai voltar mais não, vamos embora. Montaram na viatura e foram embora, cara, porque é omissão de socorro, isso aí, isso aí não é certo. De acordo com a perícia, aparentemente não tem disparos no corpo dele, ele estava se afogando mesmo assim? Ele morreu afogado, mas foi por culpa do disparo, pô. Os policiais dispararam, ele se assustou, desceu muito rápido ali, se machucou na descida e não conseguiu nadar direito. E aí ele pediu ajuda para os policiais, custava os policiais pegar ele e depois averiguar a situação do cara. Quantas pessoas estavam aqui pescando? Três. Quantos policiais eram? Acredito que três, porque tinha dois aqui embaixo e um na viatura. Vocês foram surpreendidos pelos disparos? Fomos surpreendidos pelos disparos, a gente viu ele chegando, a gente já ficou de boa, mas na hora que eles deram o disparo a gente correu. Anteriormente aos disparos, houve algum tipo de abordagem, um pedido para que vocês se retirassem do rio? Não, nenhum, nenhum. Já chegaram dando disparo e a gente, desesperado, a gente correu, né? Ele trabalhava, estudava, como que era a vida dele? Ele era muito trabalhador, um dos meninos mais trabalhadores que tinha aqui no bairro, pô. Como é que você vai fazer isso com um cara desse aí, trabalhador de 19 anos, praticamente está agora, virou adulto agora, cara. Tinha envolvimento com tráfico, com uso de drogas? Não tinha nenhuma passagem, não tinha nenhuma passagem. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A perícia técnica e o laudo são aguardados, mas a princípio foi descartado que algum disparo tenha atingido o jovem. A princípio não tem disparo, a princípio ele correu afogado. Aqui no local estamos colhendo informações preliminares, parece que teve algum evento de uma abordagem policial e a vítima, no caso, teria pulado dentro do rio e nós agora vamos tentar entender um pouco melhor os detalhes e como que isso tudo aconteceu e fazer a apuração do fato. O que tem até agora de informações em relação a essa possível perseguição, essa ação da polícia militar? É, como eu disse, foram algumas informações ainda que nós coletamos aqui. Isso tudo tem que ser levado para dentro de uma investigação, de um inquérito, para a gente poder afirmar com base em provas já formalizadas. Ainda é prematuro para a gente fazer maiores comentários a respeito do fato. A ação teria acontecido por volta de umas 8 horas da noite desta última sexta-feira. Após o fato, o corpo de bombeiros foi acionado. A equipe chegou a vir até aqui à beira do rio, mas não houve nenhum mergulhador que entrou na água. Isso por conta da falta de iluminação. Resultado, a equipe retornou ao local apenas no sábado de manhã. O corpo já havia se deslocado do local do fato por mais ou menos uns 200 metros. O policial gritou, deixa que morra! Se ele não tivesse atirado, se ele não tivesse atirado, ele ia ser... Pra que que deixe a polícia, então? Pra que que deixe a polícia? Pra isso! Pra que que deixe a polícia, então? Pra que que deixe a polícia? Pra isso! Pra que que se morra, por que isso? Pra que que se morra, por que isso? Pra que assassinos! A caixaBanã... A caixaBanã... A caixaBanã... A caixaBanã...